No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como sincronizar cenas gravadas de várias câmeras Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pequenas Rejeições Eu sou o Eduardo do canal E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como sincronizar cenas gravadas de várias câmeras Assim, de vários ângulos, tipo uma câmera aqui, outra câmera ali E aí você sincroniza tudo pra ficar uma cena bonitona, tá ligado? Basicamente nós vamos seguir um conceito bem simples Nós vamos bater uma palma antes de começar o nosso vídeo Ou seja, você vai lá, coloca uma câmera pra gravar Tipo aqui ó, tem uma câmera aqui do meu lado aqui e a outra tá aqui na minha frente Então você vai lá, coloca uma câmera pra gravar, coloca outra câmera pra gravar e bate uma palma Sim, simplesmente isso E pronto Essa palma galera vai facilitar digamos que 90% da edição pra você que ainda tem certos problemas aí com o Sony Vegas Então ela facilita bastante pra você não se perder na hora de editar, ok? Não é preciso bater essa palma, porém como eu falei, facilita bastante Então pra você aí que já usa o Sony Vegas há um bom tempo, não vai mudar nada bater essa palma, ok? Mas pra você que tá começando agora, bater essa palma aí facilita bastante lá pra sincronizar tudo, beleza? No cinema eles utilizam a famosa claquete, que eles batem a claquete Então esse conceito aí de bater uma palma, digamos que é pra substituir a falta de uma claquete Então cheio de relação galera, vamos ver na prática como tudo isso funciona Eu vou gravar um videozinho bem rápido aqui, com uma câmera gravando aqui, com outra câmera gravando aqui E em seguida vamos editar esse vídeo lá no Sony Vegas Pera aí que aqui não tá no Sony Vegas Agora está com o Sony Vegas, fechou? Câmera 1 gravando, câmera 2 gravando Vamos lá No video de hoje eu vou ensinar para vocês como usar o Sony Vegas de uma maneira fácil e rápida Bom galera, como vocês puderam ver o nosso video já foi gravado Eu já importei os dois videos aqui para a minha timeline, ok? A primeira coisa que devemos fazer é cortar os excessos de video Então a gente tem que deixar esses nossos dois videos começando diretamente na palma Ó, como vocês podem ver aqui, o video começa com outras partes aqui Que eu tô falando, câmera 1 gravando Câmera 2 gravando Aqui câmera 2 gravando A gente tem que cortar tudo isso e deixar diretamente aqui no momento da palma, ok? Então para facilitar esse nosso corte, vamos aumentar aqui a timeline Ó, venho aqui no canto em zoom em time E vamos aumentar bem a timeline Encontrem aqui a parte do video que você bate a palma Aqui no meu caso é nessa parte aqui, ó Ó, é nessa variação aqui do áudio, ó Perceba aqui no áudio, ó Vejam aqui no áudio, as linhas do áudio para a gente fazer o nosso corte, ok? Como vocês podem ver, eu vou ter que cortar um pouco mais aqui Eu só posso andar nesses dois frames Então vai acabar cortando um pouco aqui do meu áudio Mas não vai comprometer o video, ok? Então vamos clicar aqui na tecla S para cortar o video E vamos deletar essa outra partezinha aqui que é o excesso de video, ó E agora o nosso video vai estar direto na palma Eu tive que cortar um pouco do áudio ali Mas se cortou o áudio nesse video aqui Provavelmente vai cortar um pouco do áudio nesse outro video aqui também Nessa outra câmera, ok? Então vamos dar um zoom em time aqui nesse outro video também Aqui o momento da palma, ó Perceba que aqui, essa visão aqui até que ficou legalzinha E aqui eu também vou ter que acabar cortando um pouco do áudio, né? Que nem no outro video acabou tirando um pouco do áudio Vai ficar uma partezinha aqui com o áudio de fora Mas enfim, vamos cortar aqui também Clique na tecla S para cortar o video E deletem esse excesso de video, ó Vamos deletar o excesso de video E agora os dois videos estão direto na palma E beleza Já tá pronto aqui o nosso primeiro passo, ok? A segunda coisa que vamos fazer é criar uma nova track de vídeo Então cliquem com o botão direito e vem aqui em Insert Video Track Vamos colocar essa track de vídeo lá pra baixo Então cliquem em cima dela E arrastem ela aqui pra baixo da track do áudio Do nosso vídeo de número 1, ok? Então coloquem a track aqui embaixo E agora criem uma nova track de áudio Então cliquem com o botão direito aqui embaixo E vem aqui em Insert Audio Track Beleza Agora vamos colocar esse nosso vídeo aqui pra baixo Vamos clicar em cima dele e vamos jogar a imagem aqui pra baixo E agora vamos pegar o áudio que ficou aqui por cima E vamos colocar aqui embaixo também Ok, agora os vídeos estão totalmente alinhados Deixa eu ajeitar a duração Eles estão totalmente alinhados Se vocês perceberem bem Até os ruídos aqui estão em sincronia Tá vendo que os ruídos estão começando exatamente no mesmo momento Certo? Que tem algumas variações aqui no áudio de uma câmera pra outra Mas enfim, tá tudo sincronizado bem certinho, beleza? Agora o que a gente deve fazer é escolher as partes que devemos fazer a nossa troca de câmera Então a palma só serviu pra gente sincronizar isso aqui Ajeitar tudo Depois que você ajeitou tudo A gente tem que fazer os cortes aqui na parte que você deseja trocar de câmera Então vamos ver o vídeo aqui Vamos escolher uma parte No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como usar o Sony Vegas Ó, percebo nessa parte aqui galera Que eu olho pra outra câmera Nesse exato momento aqui que eu vou olhar pra outra câmera Eu vou fazer um corte de vídeo pra câmera mudar pra outra, né? Pra mudar o ângulo de visão aqui, ok? Então exatamente nessa partezinha aqui, ó Fica a critério de vocês, ok? Vocês que estão editando aí o vídeo de vocês Fica a critério de vocês Onde que vocês desejam cortar o vídeo de vocês aqui pra fazer essa troca, ok? Aqui no meu caso eu vou fazer bem certinho quando que eu olho pra outra câmera, né? Que daí fica mais real, tá ligado? Parece jornal nacional aqui quando que os caras olham pras câmeras assim, trocando Mas enfim, vamos cortar o vídeo aqui, ó E aí você já corta o vídeo de cima E já vem aqui e corta o vídeo de baixo também, ok? E agora vamos aqui mais pra frente Que tem outra parte que eu volto a olhar pra essa câmera aqui, ó Eu tô olhando na outra câmera E daí eu volto pra essa aqui, ó Nesse exato momento que eu vou olhar pra cá Vamos cortar o vídeo de número 1 E vamos cortar o vídeo de número 2 também Beleza, já tá tudo pronto Basta a gente deletar esse videozinho aqui do meio Que é aqui que vai ficar o nosso vídeo da câmera 2, ó Vamos colocar o áudio e a imagem dele aqui pra cima E vamos deletar tudo o resto aqui Vamos deletar essa track de vídeo, essa track de áudio também Beleza, como vocês podem ver já tá tudo pronto aqui Basta ajeitar o começo Porque o nosso vídeo tá começando aqui com a palma E não é isso que a gente quer Então vamos cortar exatamente aqui Quando que a gente começa a falar, ó Nessa exata parte aqui Vamos cortar e deletar o nosso resto de vídeo E se foi o conceito da palma Excluímos a nossa palma, galera Enfim, vamos juntar tudo aqui de volta E vamos ajeitar o final Depois que eu falo rápida Vamos cortar aqui também E beleza, vamos ver como que ficou o nosso vídeo agora No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês Como usar o Sony Vegas de uma maneira fácil e rápida Enfim, galera, já tá pronta aqui a nossa sincronia O vídeo ficou bem bonito até, né Só falta ajeitar a imagem disso aqui Que não tá muito lindo assim Mas enfim, espero que vocês tenham gostado E se, por exemplo, você usou uma terceira câmera aqui também O conceito é o mesmo, ok Vocês coloquem aqui pra baixo, né Com outra track de vídeo, outra track de áudio E façam os cortes que nem a gente fez aqui Com essas nossas duas câmeras, beleza? E seria isso, galera Já nesse clima aqui de Natal Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês A toda a sua família Peço que vocês fiquem ligados aí no canal Que se der tudo certo, cara Vai ter um especial aí de Natal Então fiquem ligados aí no canal E se você gostou desse vídeo, já sabe Deixe o seu like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E compartilhe esse vídeo para me ajudar na divulgação Fechou? Valeu, é nóis Aquele abraço e falou!